Pois é, Prefeitura, a Avenida Caraíbas, onde acabamos de filmar, no bairro de Alto do Cruzeiro, dá acesso ao cemitério de Piripiri. Veja só o transtorno em que o povo que perde um antes querido no Alto do Cruzeiro, no bairro de Rio Sena, de Ilha Amarela, o transtorno que o povo tem que passar. Olha só, a rua está completamente abandonada. Observe no vídeo, nós estamos tendo acesso para o cemitério de Piripiri e veja como está completamente abandonada a rua da Avenida Caraíbas, que dá acesso ao Alto do Cruzeiro, Praia Grande, com o cemitério municipal de Piripiri. Um abandono total, precisando de escadaria, precisando de obras de saneamento básico e vejam só, andando, andando. Nós viemos da Avenida Caraíbas, onde vocês viram que está completamente abandonado. Olha onde nós iremos parar. No cemitério municipal de Piripiri. Eu quero chamar a atenção do prefeito Assemi Neto e do governador Rui Costa. Gente, pelo amor de Deus, será que o povo da Avenida Caraíba não merece uma atenção? Acorda para a vida, senhor prefeito. Vamos lá. Está tudo abandonado aqui no bairro do Alto do Cruzeiro? Está tudo abandonado aqui em Piripiri? Esta rua é a rua que dá acesso ao cemitério municipal de Piripiri. E nós queremos urgente uma providência. E estamos aguardando a ouvidoria da prefeitura. Nós não queremos ouvidoria, nós queremos que o próprio prefeito Assemi Neto venha até aqui e veja. Porque a época de eleição está chegando e o povo continua sofrendo. E eu combinei com o povo daqui da Avenida Caraíbas que nessa época de eleição ninguém vai votar em prefeito e em vereador nenhum enquanto nada estiver pronto aqui nesta localidade. E a equipe do subúrbio online.com está sempre para fiscalizar o que está de errado. Obrigado. Obrigado.